Fala pessoal de volta aqui, vamos conversar agora, mas esse nível 4, vamos de arrancada em Nápolis, deixa o like, se inscreve no canal 11.493, tinha uma reação fraca agora 11.464, vamos ver se melhora agora Minha reação não está sendo boa não Concentração total 11.497 para pior Vamos agora de resistência Não é de burra Os carros são piores porque eles atrapanham Não é de burra 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 Se você ir 3km a mais o carro já derrapa 154km, falei só com os 150km Derrapou O que você ir 3km a mais o carro já derrapa Deixa isso embora Vamos ver de 0 a 100 Deu 4 segundos em alguma coisa 0 a 200, 12 segundos Ainda dava para ganhar, não! Oha! Continuando agora, Imatsu e Tasa O carro está desatalizado porque está em revisão Mas vamos assim mesmo, o jeito é foda Vamos lá Deixa o like Eu nem me liguei, esse é o pior circuito Caralho! Eu tenho que ganhar Se não tivesse o aqui dali, já estava indo para o cesto Os carros aqui dali, estou apurrando O momento está passando por aqui também Só tá em quarto de volta Agora eu vou cortar o caminho. 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 Agora eu vou cortar o caminho.